120 mil pessoas nas ruas de Praga para exigir a saída do primeiro-ministro checo, André G. Babs. Os números foram avançados pela organização e, a confirmar-se, fazem desta a maior manifestação no país desde a Revolução de Veludo, que ditou a queda do governo comunista em 1989. 1989. Babs é acusado de utilizar fundos europeus em benefício próprio e a própria Comissão Europeia admitiu num relatório existir conflito de interesse do chefe de executivo checo, uma vez que tinha uma influência decisiva na distribuição de fundos e estava ligado a empresas que acabaram por receber vários milhões de euros. Para David Ondraka, da ONG Transparência Internacional, a solução é simples. Basta fazer uma revolução para se livrarem do babesismo e exigir a sua demissão. Os manifestantes exigem também a demissão de Mari Benezouva, a nova ministra da Justiça e vista como aliada de Babs, por temerem que ela possa interferir nas investigações em curso contra a conduta do primeiro-ministro. André G. Babs garante estar inocente e acusa o relatório da Comissão Europeia de ser um ataque à República Checa, com o objetivo de desestabilizar o país. A propósito da Comissão Europeia de ser um ataque à República Checa, com o tempo de desestabilizar a a comissão. A propósito da Comissão Europeia de ser um ataque ao emprego que, com a carreira de sua Secretaria queify a maioridade, com os aspectos dos tempos, e recebemos Amém.